Boa noite, me chamo Kleber e contarei um apuros que passei há um tempo atrás na cidade em que parei para abastecer e se existe mesmo lobisomem, acho que aquele bicho era um. Sou caminhoneiro há pouco mais de 12 anos e já rodei muito por aí, cheguei até a morar por dois anos seguidos na estrada, mas confesso que não acostumei, pois a saudade da família é muito grande, principalmente quando você sai e não sabe se volta para casa. Pois bem, nesses longos anos na estrada eu já sofri um acidente, fui roubado duas vezes e me bati com o lobisomem uma vez e nem sei se posso chamá-lo assim, pois não vi aquela criatura, somente senti sua presença e escutei os barulhos que aquilo fazia e era tão assustadores que até hoje lembro bem daquele som. O ano desse ocorrido foi 2012, eu já tinha pego as manhas das estradas e só pegava elas quando me era seguro, pois foi por inexperiência que sofri o acidente e fui roubado duas vezes, mas o que contarei aqui foi algo inesperado, que eu não estava preparado para ter essa experiência e acho que nem ninguém estaria. Bom, em 2012 recebi uma encomenda para deixar em São Paulo, a cidade não me lembra ao certo, mas onde vi aquela criatura foi em Itupeva, um município de lá e escolhi o lugar para fazer uma pequena pausa de apenas uma noite, pois só descansaria e logo retornaria para a estrada, coisa simples que sou acostumado a fazer. Parei em Itupeva por volta das oito e meia da noite, abasteci meu caminhão no posto, mas tive que estacionar em um local afastado, pois a garagem do posto já estava lotada e andando bem pela cidade, achei um descampado que seria ideal para eu ficar. Dali, era só virar para a direita e seguir viagem. A minha esquerda tinha a cidade e a minha direita tinha somente mato, pois já era o final da cidade e apesar de estar no lugar sozinho e isolado, eu já estava acostumado a ficar assim. Pois bem, jantei umas nove horas da noite e fui dormir às dez, estava bastante relaxado e seria uma longa soneca bem merecida, porém foi no meio da noite que aquela besta apareceu. Acordei no meio da noite com o pesadelo que tive, sabe aqueles sonhos que você sonha que está caindo e acorda assustado? Pois é, esse foi meu sonho e acordei meio atordoado e logo peguei meu relógio, que marcavam três da manhã em ponto. Fiquei feliz por ainda estar de noite e ter mais tempo de descanso e logo tentei voltar a dormir, porém não estava conseguindo, pois minha bexiga estava cheia e estava incomodando bastante. Foi então que saí do caminhão e fiz xixi ao lado dele e acho que nessa hora eu já estava sendo observado por aquele bicho, pois vi bem distante dois olhos no mato me encarando e além do mais, logo depois que entrei, foi que tudo aconteceu. Assim que terminei de urinar, eu voltei para dentro da cabine e logo tentei dormir, e não demorou nem dois minutos que tinha entrado que comecei a escutar um barulho, que começou bem baixo, mas que logo ficou bastante alto. Era como uma respiração cansada e meio que engasgada. Não sei que animal faria esse tipo de som. Aquela coisa rodeou meu caminhão e acho que cheirou tudo, pois ele parecia farejar algo. Quando escutei aquele cansaço e a movimentação estranha lá fora, eu travei de medo, pois era algo muito assustador, que nunca tinha escutado na vida. E fiquei dentro da cabine torcendo para que aquilo fosse embora logo, mas nada, aquela coisa continuava a rodear e fungar meu caminhão. E como se não bastasse tudo aquilo, aquela besta subiu em cima da cabine e ficou andando nela. Nessa hora eu me tremei todinho de medo e desejei me mexer para ver se ele ia embora. Mas também tive medo dele arrombar a porta para poder me pegar, por isso preferi ficar parado. E dava para sentir o peso daquilo, pois cada passo que ele dava eu achava que ele ia afundar a lataria de meu caminhão. E na minha mente eu só pensava, se existe lobisomem, com certeza essa coisa só pode ser um. E foi aí que comecei a rezar todas as orações que vinham em minha mente, pois era só ele quebrar o vidro e invadir para me atacar. Mas por Deus ele não fez nada e só ficou desse jeito estranho, rungando e rodeando meu caminhão. E quando saiu foi de uma vez, com um pulo, senti aquela besta sair de cima do caminhão, que caía a uma distância de uns sete metros. Mas ele ainda não tinha ido embora, pois continuei escutando o seu cansaço. Ele meio que estava me observando e parado. E só depois de um tempo que ele saiu correndo, até eu não sentir mais a sua presença. Bom, eu continuei na mesma posição que estava, e não me mexi nem um centímetro sequer, pois estava com tanto medo, que achei que ele ainda estivesse por perto. E se eu me mexesse, ele iria me ouvir e provavelmente me atacar. E podem me chamar de medroso, pois sou medroso mesmo, e creio que se estivessem no mesmo lugar que eu, estariam na mesma situação. Pois bem, passei a noite ali parado, torcendo para amanhecer logo, e eu novamente botar o pé na estrada. Assim que amanheceu, me levantei só para fazer um café, e logo ia embora, e saí apressado procurando minha panela. Quando saí do caminhão, vi um homem de cócoras, bem longe, dentro de um matagal, só me observando. Homem de boné e camiseta, parecia um morador de rua. Estranhei a sua presença ali, mas achando que ele iria me roubar, pois parecia me esperar sair do caminhão. Fiz meu café apressado, e direto olhando para o homem, que ficou o tempo todo na mesma posição. E saí dali bem rápido, para me ver livre daquela sensação, que eu estava sentindo. Fiz minha rota normal, e na volta passei por Itupéva, mas não parei nem para abastecer, e só segui caminho para chegar em minha cidade. Quando cheguei em casa, contei para o meu pai desse acontecido, e fiquei impressionado com a fala dele. Meu pai disse que a respiração que eu tinha escutado, era de um lobisomem, que o homem que eu vi pela manhã, era ele, só que na sua forma humana, e que fiz o certo em não ter bancado o curioso, e saí para ver aquilo, pois com certeza ele estava nas redondezas, só esperando o vacilo meu. Quase caí para trás ouvindo isso de meu pai, e agradecendo a Deus, por ter feito o certo. Não vi o lobisomem naquela noite, mas escutei a sua respiração, além da sensação estranha, de estar próximo daquilo. Cachorro e onça, com certeza não eram. O cansaço, e roncado daquela altura, não era uma coisa normal. E se existe lobisomem, com certeza aquela respiração, era de um. O cansaço, e o 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 a, o 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 o. E se encontrava mais reb Simpleně.